Mas ainda falando sobre eleições, milhões de candidatos, milhões de brasileiros, na verdade, milhões de brasileiros vão às urnas agora neste domingo para escolher prefeitos e vereadores. Mas você sabe quais são as funções de um vereador? Hoje, inclusive, é o dia do vereador. O vereador faz parte do Poder Legislativo Municipal e é o representante da sociedade na Câmara Municipal. Cabe a ele elaborar projetos de lei que, posteriormente, serão votados. Além disso, é sua responsabilidade fiscalizar as ações da Prefeitura, especialmente no cumprimento das leis e na boa gestão do dinheiro público. As eleições para vereador são proporcionais, o que significa que nem sempre os mais votados assumem o cargo. E isso acontece porque o Código Eleitoral prevê a aplicação dos coeficientes eleitorais e partidários. O coeficiente eleitoral é obtido dividindo o número de votos válidos pela quantidade de vagas. Por exemplo, se houver 9 mil votos válidos para nove vagas, o coeficiente eleitoral será mil. Já o coeficiente partidário é obtido dividindo o total de votos recebidos pelos candidatos do partido pelo coeficiente eleitoral. Usando o mesmo exemplo, se um partido obtiver 2 mil votos, ele terá direito a duas vagas que serão preenchidas pelos dois candidatos mais votados desse partido. Atualmente em Três Lagoas são 17 vereadores, mas a partir do ano que vem, da próxima legislatura, serão 15 parlamentares. Já que no ano passado, os atuais vereadores aprovaram um projeto de lei, reduzindo o número de vagas no Legislativo Municipal. O microempreendedor Paulo José sabe bem qual é o papel do vereador. Sim, fiscalizar o poder executivo, as obras, as leis. Você acompanha o trabalho dos vereadores em Três Lagoas? Não acompanho muito não, mas sempre estou de olho na política. Já o gerente Luiz Lopes também está ciente das funções dos vereadores e entende a importância de escolher bem nas eleições. Eu sei que o papel do vereador é criar as leis e fiscalizar o executivo, no caso o prefeito. Você tem acompanhado o trabalho dos vereadores aqui? Não, eu sou novo na cidade, tenho um ano na cidade, mas não tenho acompanhado. Por outro lado, o gerente de fazenda Adriano Freitas diz que não acompanha e não faz nem questão de entender sobre política. Falar a verdade para vocês, não acompanhem não, porque política eu não faço nem questão de envolver com isso aí, porque é só a promessa e não cumpre nada, então eu já nem perco o meu tempo de envolver com política não. O Dia do Vereador é comemorado no Brasil no dia 1º de outubro. A data foi instituída pela Lei Federal 7.212, de 1984. O Dia do Vereador é uma data para refletir sobre o papel do parlamentar na sociedade, que é o de ser o elo entre a população e o poder executivo. Os vereadores são agentes políticos que se dedicam ao desenvolvimento das comunidades e ao suporte aos cidadãos. Escolher bem nossos representantes no Legislativo é fundamental para garantir uma gestão transparente e eficiente do dinheiro público. Então, no próximo domingo, vote com consciência.